Você esperaria? Você tava esperando o sucesso todo de Passando o Rodo? Eu esperava, mas tipo assim, quando você vê é outro sentimento, né? Eu fiquei chocado. Eu também gostei. Eu lembro quando saiu a música, que quando saiu a galera já pirou, já. Gostou bastante. Essa música, eu tinha... E toca muito na balada. Toca, né? Eu tinha feito essa música, eu tinha outra versão dela, da primeira, né? Que era eu, a Mila e a Bárbara Labris. Aí, a música não foi, não lembro, não sei também o motivo que a música não foi. A gente gravou o clipe, o caralho é quatro. Aí, quando não é pra ser, né? Tipo isso, né? É muito louco. Vocês gravaram o clipe e não foi a música? Não foi. Tipo assim, a gente fez tudo da música. Tem determinência gravadora, se vai ou não. É, eu acho que, não sei, deve ter tido algum BOL lá, que sempre tem. Aí, pronto. Aí, passou o tempo, aí a Pocah chamou, essa música. Aí, quando saiu assim, a minha voz já. Eu nem precisei botar a voz de novo. Ah, você tá usando que foi assim? Foi, foi assim. Aí, ela foi, chamou as meninas e disse, topo, super, 100%. Aí, eu, Mirella e a Lara e ela, Pocah. Aí, pronto, a gente fez. E eu nem precisei colocar a voz de novo. Nossa. Já tava pronto, já. Já é, ninguém sabia disso, não. Mas tá no ar ainda essa música? A outra versão? A primeira versão. Acho que nunca saiu. Não saiu, não. Saiu só essa. Ah, não chegou, saiu. É, não chegou. Aí, teve spoiler, tipo, que na época o Martin, do TikTok, que era namorado da... Da Maria. Da Maria. Da Maria Paula. Eles fizeram, meio que vazou o áudio. E era eles dois dançando. Mas peraí. Só que era na outra voz. Nas outras vozes. Mas eles vazaram porque chegou pra eles. Era uma ativação ou eles tinham acesso a essa música? Não, eles participaram do clipe. Aí, gravaram o vídeo deles dançando no clipe. Aí, acho que foi alguém da produção que postou, entendeu? Aí, o pessoal pegou. Aí, às vezes, bota, sabe? Tipo, a outra versão. Mas essa ficou, tipo assim, surreal. Top demais. E hoje em dia, como você... O que tem que ter numa música pra terminar pra lá? Você quer a prova? Fala se eu gosto dessa música. Você ouve, você ajuda a compor. Tipo, assim, muito. Tipo, assim, eu sou meio ruim de compor. Não componho. Muito bem, não. Tipo, se for pra compor bosta e rimar merda. Eu. Não sei o que. Da bosta do teu cu. Não sei o que. Caraca. Essas coisas, vai. Mas bota pra escrever uma letra. Mas eu sinto no fundo da minha alma que tá vindo aí. Tá aí na compositora. Amo. Mas aí, eu fico meio que dando palpite. Ah, acho que vamos trocar isso aqui. Vamos fazer isso aqui. É só poucas coisas. Mas, de qualquer forma, eu tô lá. Você não serveu nenhuma? Só que esse meito. Chama suas amigas. Mas só as que gostam pra fazer aquecimento com a Thay na costa. Foi só essa. Três falas. Sim. Foi bom. Porque é uma música. E bombou, amiga. E foi a que é mais chorada. Eu te conheci nessa época. Ou, a Rafa, ela fazia... Sabe ela vindo da academia com um foninho assim na cabeça? Com o grope, tinha o fone. Toda no escuro. Gente, eu tô andando na rua e do nada batendo na minha cabeça. Pra fazer aquecimento com a Thay na costa. Eu disse, eu não acredito. E o Álvaro, menina? Todos os dias de manhã ele gravava vídeos. Eu disse, quem é essa Poc? Não sabia quem era ela. Aí quando foi ver, a gente pegou uma amizade e tal. Comecei a repostar. Todo dia de manhã ele postava, dançando. Todo dia. Essa época eu não trabalhava com a internet. Não, né? Quando saía essa música, não. Você me conheceu quando eu nem trabalhava com a internet. Eu conheci mesmo. Verdade. Desde antes. Verdade, Lucas. Você não era. Pô, a gente fazia vários valês lá na casa do Gustavo e tudo. Dos meninos, né? Que era bem pertinho. Era pertinho, não era? Na verdade, não. Sei lá. Eu ficava lá hospedado na casa deles e o Lucas ia pra lá também. Quem morava lá também era o... O Leide Nada. O Leide Nada, verdade. Ah, é verdade. Era os três. Só que a gente ficava enfiado lá. O tempo inteiro. E ficava vazando. Eu tenho tanto vídeo da gente fazendo rima. Nossa. Vocês querem ver, povo? Tem um... Naquele dia... A gente tava também... Foi que eu... Tava todo o que ele ia cantar. Você não conheceu. Conheceu, sim. Só que ela não lembra. Era um bombadinho que andava comigo. Eu lembro. Eu lembro. Afrodite. Cadê ele? Como ele tá hoje? Ele tá em Natal. Ele tá fazendo música agora. Ele tá lançando umas músicas. Ele continuou, mas ele tá em Natal agora. É Afrodite no comando. É Afrodite. E a unha desse tamanho. Aí esse vídeo que eu tenho guardado é ele cantando. A gente brinca assim, ele solta... Ele solta o voz e o seu... E a bichinha desse tamanho, seu gay? Ele vem comigo. Ele tinha um timbrão assim, uma voz grossona. Ele vai embora com a unha desse tamanho. A amiga assim, vem que nós não. E é um vibrato babado, menina. Eu tenho muito vídeo da gente nessa época. Eu adorei. Nossa, aquela época era muito engraçado. Era Santo Cupido na veia. Aquela época a gente não tinha o que fazer. Ou a gente tava de domingo no Santo Cupido. Ou a gente tava de segunda a sexta na casa do Gustavo. Nossa, eu sempre. E a Rafa sempre falava assim. Amiga, domingo, Santo Cupido. Santo Cupido. Era a rainha do Santo Cupido essa aqui. Pergunta se vai hoje. Não vai não. Nem tu. Eu não fui também. Nossa, faz anos. A gente ficou caseira. Eu fui uma vez. Na época eu não bebia tanto. Eu disse, meu Deus. Faz tempo que eu não vou do Santo Cupido. Eu fui uma vez. Muito tempo eu tava loira. Aí eu fui lá. Fiquei lá um tiquinho. E fui embora. Tipo, eu sei. Não é a mesma coisa de ver vocês. Eu não sei. A gente nunca sabe quem é que vai mais. Aquela época a gente sabia que era o point. Porque todo domingo a gente sabia quem ia ter. A gente era meio que o meet point. Quem queria, exato. Amava. Ficar lá em cima conversando horrores. Mas eu acho que se juntar, tipo, a galera pra ir pra ficar tirando onda assim. Pra ficar rindo. É bom. Fica bom no mesmo jeito. Porque a gente nunca sabe quando que vai. Quando que dá pra todo mundo ir. E mudou as pessoas também, né? Muita gente, tipo... É, acabou. Sim, acabou tudo. Tipo, assim, já era trabalhando agora. Tipo, a maioria da galera também tá fazendo show. Volta da noite de show. Tô num cansado. Domingo, ressaca. Ninguém entende mais nada. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais. Todos os meses vendendo 100% no piloto automático, sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais.